Melhor funk, só aqui, em Guel do CD. O melhor funk, só aqui, em Guel do CD. Guel do CD, o melhor de Beberibe. Eu tô envolvente, cheia de malícia. Minha proposta é você vir por baixo, eu comando por cima. Traz um drink esperto, pra eu entrar no clima. Vou ser embrazado de belo, tô de gin e tequila. Essa noite você vai sentir meu papo girar, descer e subir. Sigilosamente vai me amar, o que ninguém sabe, ninguém vai estragar. Guel do CD, a melhor qualidade. Olha o jeito que eu faço, você me teme, me teme sem parar. Olha o jeito que eu sento na vara, olha o jeito que eu jogo na cara. Olha o jeito que eu faço, tom, 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 tom.